O Grupo Independente de Teatro Amador Grita atua há 38 anos no Anjo da Guarda. Sua trajetória é marcada pela aliança entre o espírito crítico e o lúdico, o questionamento e o prazer artístico, a estética e a política que se unem em produções artísticas e culturais que valorizam o teatro popular. É nesse sentimento que nasce o espetáculo da Via Sacra, considerado uma das maiores produções no teatro. É nesse sentimento que nasce o espetáculo da Via Sacra, um dos maiores do gênero no Brasil. Se vós sou do Cristo, por que não nos tira daqui? Não das férias e não dovidem do poder de Deus. Deve jubilar-se pela glória que te coube de morrer ao lado do Messias. Nós, em verdade, pagamos a pena que merecemos, mas Jesus não fez mal a ninguém. Senhor, lembre-se de mim quando estiver no reino dos céus. Em verdade, eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E como foi para você receber a notícia que você iria interpretar o Cristo? Bom, há 13 anos atrás eu fiquei envaidecido, claro, né? Mas, assim, eu não tinha nenhuma formação teatral. E, na época, eu me apresentei para o grupo, me apresentaram os diretores e fizemos, tipo, um acordo, né? De troca de informações. Eles me ajudariam e a gente tentaria suprir a necessidade deles, né? No início foi muito trabalhoso, muito, muito ensaio para a gente chegar no que está hoje. Mas apesar desses 13 anos, apesar de conhecer, apesar de interpretar durante esse tempo, mas cada ano sempre tem uma novidade, né? A gente fica ansioso, claro, tem um pouco de medo, expectativa, questão do tempo, porque a gente depende de tempo bom. Mas, assim, o espetáculo sempre muda. Todo ano é um tema diferente. Mas 50% das cenas são a mesma coisa. Então, hoje a gente já está observando mais questões técnicas, né? Coisas para que não tenham falhas, tentando ajudar os companheiros, entendeu? Então, a gente tem... a bagagem ajuda um pouco. Mas na hora H, assim, dá aquele... Mas é pouco, bem menos do que na estreia há 13 anos atrás. Existe algum ritual, algum preparativo espiritual antes de entrar em cena? A Semana Santa, hoje, para mim, que sou cristão, é a semana mais importante do ano para a gente. Então, hoje eu vivo esse espírito cristão. Eu sei da importância da Semana Santa. Quanto ao espetáculo, assim, praticamente meia hora antes eu me fecho. Eu preciso me concentrar, eu preciso passar o espetáculo, apesar de ter contato direto com o público, mas eu tenho que estar concentrado o tempo todo. Eu não posso me distrair, entendeu? E esse espetáculo de rua, você tem muito isso. Às vezes uma pessoa fala uma gracinha, uma piada, e a concentração tem que ser total, tem que manter o foco. Então, eu preciso estar meia hora antes, fechado, e lembrando dos textos, refletindo, tudo o que eu vou fazer. E qual o ponto alto, o ponto de maior emoção nesse espetáculo? Bom, eu tenho três momentos, para mim, que são especiais. Um é o Sermão da Montanha, que finaliza com o Pai Nosso, para mim é maravilhoso. Eu tenho também a Santa Ceia, que é a partilha do corpo de Cristo, que me deixa sempre em êxtase, né? E encerrando com crucificação e ressurreição. Esse aí, o fechamento, sem dúvida, ele é mágico. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 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 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Pai, em Tuas mãos, entrego o meu espírito. Está tudo consumado. A cada ano a gente fica muito satisfeito, porque é o prazer de fazer teatro. É o prazer de fazer teatro. Aí a gente fica muito glorioso e está na frente, porque a gente é apenas um. É bonito demais. E a gente está junto com todo mundo, se realiza. É só alegria. No primeiro dia de encenação, aproximadamente 50 mil pessoas assistiram a Via Sacra. Tranquilidade é a palavra para quem participa e acompanha o espetáculo, já que não foram registrados casos de brigas ou transtornos. De parabéns, então, o grupo grita. E se você ainda não assistiu o espetáculo Via Sacra, ainda dá tempo. Hoje, a partir de 18 horas, começa no Anjo da Guarda Via Sacra, o último dia de espetáculo. Chegue cedo e acompanhe. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Segunda, nós temos um encontro marcado a partir das 13 horas. Fique agora com Maranhão TV e José Raimundo Rodrigues. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho